Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio e pessoal, vamos para mais um gameplay aqui E dessa vez pessoal, estamos aqui com o Spider Fighter 3, né, a gente trouxe o 1 e agora a gente vem trazer o 3 Deveríamos trazer o 2, né, pra seguir a sequência, mas vamos quebrar a regra aí Vamos lá então, acabei de começar aqui no jogo, tá, não joguei ainda, fazendo aqueles mesmos esquemas que a gente já conhece, né De testar o jogo aí, sem nunca ter jogado Beleza pessoal, então vamos lá, vamos ver o que dá pra fazer aqui Aqui a gente tem um soco, não sei porque ele tem aquele círculo ali, né Ah tá, ó Ah, entendi, então se a gente pular e segurar o botão de pulo Ele lança ali a teia Bom, não preciso nem falar pra vocês aí, que vocês já devem ter notado, né Que esse é um jogo inspirado, vamos dizer assim No Homem-Aranha Aí como a empresa, ela não pode usar o nome do Homem-Aranha por questão de direitos autorais Aí o que acontece? Aí eles colocam o nome, assim, um nome diferente Que nem no caso esse daqui é o Spider Fighter 3 Pra diminuir o risco, não que vá evitar, né, totalmente Mas diminui bastante o risco aí de... Da empresa ser... Lesada e o Google ter que tirar aí o aplicativo da Play Store Vamos lá Heróis, deixa eu ver aqui o que tem aqui Habilidades Atualização Ela tá pedindo pra eu... Será que é uma... Não é uma evolução, uma... Uma melhora, né, vamos dizer assim É, aqui tem um outro Bom, aquele círculo verde ali Será que é pra ativar as missões? Eu acho que pode ser isso, hein Mas vamos lá Oitenta e quatro metros Será que é pra cá? Setenta... Eu acho que é pra cá Eu acho, sei lá O que que é isso aqui? Rei de cara recompensa É, vai rodar um anúncio aqui Então deixa quieto Pra não atrapalhar o nosso gameplay aqui Vamos... Grafite completo Engraçado que ele tem duas aqui, né Então a amarela e a vermelha Agora eu não sei qual que seria a missão Essa pegada aqui de objetos no cenário Ele meio que faz automaticamente Basta eu ficar É... Apertando o botão de ação Agora o bicho pega, hein Vamos ver o que vai acontecer aqui Tiro emaranhado Vamos lá Correram pra dentro do banco Beleza Beleza Vamos ver o que tem aqui Que ele tá indicando, né Pra... Gadgets Atualizar Atualização grátis Beleza Vamos lá Vamos voltar então Opa, tá levando tiro É, como sempre Sempre tem aqueles anúncios no meio do gameplay, né Coisas que só o celular traz pra você Então é isso Não sei em qual gênero se enquadraria isso daqui Mas talvez, imagino que seja o que? Um hack and slash Um hack and slash de mundo aberto Mais ou menos isso Mas é um jogo bom É um jogo bom Eu diria até que Seria um jogo assim bem Ao nível sim de consoles Esses consoles mais antigos E não dos consoles novos Se pegar um jogo assim de PSP, por exemplo O problema é que O problema é esses anúncios, né Que roda aí durante a partida Mas eu imagino que se Você pagar pra tirar os anúncios Acho que fica Fica bom Parece que isso aqui é um chefe Parecendo mesmo É não Nem tão Parece que não é tão difícil, né Saia daí Eita Aí, ó Cara, propaganda rodando no meio do gameplay É triste, hein Vamos ver Roda uma cena Ah, roubou o negócio dele lá O louco, mais um Gato preto Vamos ver quem pode ir mais, então Olha, só pra você ver É triste, hein Acho que a próxima Missão agora Não é essa daí 90 e alguma coisa Será que a pancadaria vai rolar solta agora? Ah, acho que é Putz, tô achando que a energia dele, né Será que é isso? É isso mesmo A energia ali dentro do campo Ali parece que a energia dele Parece que não Não sei se é isso Mas tá parecendo isso Que eu Reparei ali Aí Caixa aberta Ah, eu não posso entrar aqui, louco Meu pai do céu É um anúncio a cada segundo, velho Você tá louco Desse jeito não dá pra jogar, não O jogo é bom, mas As propagandas atrapalham muito Você tá doido Vamos ver se a gente pode sair por aqui Por outro Outro lugar Ah, é aqui Acho que não vai adiantar Sabe que eu tenho que destruir a máquina, né Eu acho Acho que não vai adiantar A máquina vai ficar dando energia pra eles Aí Agora O negócio ficou fácil Quer ver abrir outro anúncio? Nossa Foi só falar Bom pessoal É isso aí então Não dá pra jogar mais que isso não Você tá doido Como vocês puderam ver aí O jogo é bom, mas É interrompido frequentemente com anúncio Acho que dava até pra Desativar o Wi-Fi, né Mas É isso aí então Vamos ficando por aqui Até o próximo